Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Here we are, safe and sound. Time to hit the road. Here we go. Vamos fazer isso. Vamos lá. 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 Turn left. Turn left. Turn left. Turn left. Turn left. Turn left. Hey. Stay right. Stay right. Stay right. Stay right. Stay right. Stay right, and then turn right. Turn right. And then turn left. Turn left. Turn left. Amém. 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 Stay right, and then turn right. Turn right. Go straight. Go straight. Go straight. Stay right, and then turn right. Turn right. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?